LUMBOS TONARENTOS! Vim aqui pra dar uma boa notícia pra vocês. O indiciamento pela CPMI, aquela que vocês quiseram tanto, em quatro crimes todos dolosos do Código Penal. 2-8-8-CAPUT, 3-5-9, 3-5-9-L e 3-5-9-N. Chupa, Bostonarentos, hoje a notícia ruim será essa. Além do que, aguardem a votação no TSE de três crimes eleitorais. Meu, chupa, Bostonarentos. Eu nunca vi um presidente ser tantas vezes processado e ter tantos escândalos em sua vida profissional. Pessoal também. MUUUUUUUUU!